Fala aí galera, beleza? Jogam que nada é novo, seu menino é mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais duas expectativas a respeito do PPV E nesse caso é o PPV do Day One, primeiro especial aí da WWE Onde a gente vai ter aí vários combates, combates aí que no geral tem empolgado muito a galera Então eu vou ver aqui, vou dar minhas opiniões sobre cada combate, o que é que vai ser e minhas expectativas Antes de começar, claro, eu já ia pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo E eu sei que não é o canal, se inscreva No kickoff aí do show, a gente vai ter um combate de duplas Onde o Cesaro vai fazer time com o Ricochet para enfrentar Xenos e Riddich Roland Olha cara, é um combate assim de kickoff que assim, tem quatro nomes muito bons Eu acho que poderia estar fazendo coisas melhores nesse PPV, mas colocaria no kickoff, infelizmente né E cara, eu não tenho muita ideia de quem for ganhar Mas eu vou apostar em Xenos e Riddich Roland Eu vou apostar neles dois porque eles estão aí como time né Cesaro e Ricochet nunca foram um time em si Então eu vou apostar neles dois aí, mas não descarto vitória do Cesaro e Ricochet Agora sem abrir o show principal, a gente vai ter um combate válido para o central de duplas do Raw Onde o RKB, Matt Riddle e Randy Orton vão ter cinturões de duplas contra os Street Profits Cara, é um tipo de combate que eu acho que o resultado é meio previsível né Eu acredito que o RKB vai reter cinturões aí Não vem o Street Profits ganhando cinturão de jeito nenhum Dando segmentar ao card, a RKB vai ter um combate entre Drew McIntyre e Madcap Moss Cara, esse é um combate que eu acho muito necessário para esse especial Porque sinceramente eu acho que o Madcap Moss nem devia estar aí Eu acho que era para ter colocado o Rap Corby logo Para enfrentar o Drew McIntyre, seria um pouco melhor Mas é fato que o Drew McIntyre vai ganhar né Eu acho que ninguém tem dúvida disso daí Até porque o Drew McIntyre é um dos nomes aí cotados para ter o cinturão de campeão universal do Roman Reigns Então ele vai vir nessa crescente aí até chegar no ponto de enfrentar o Roman Reigns Acredito eu Então até se não tivesse eu acho que ele ganha fácil fácil do Madcap Moss Dando segmentar ao nosso card de lutas A gente vai ter um combate entre Ed e Demis Combate aí que eu estou muito ansioso para ver, gosto muito desses dois nomes Cara, eu acredito que nesse combate vai dar Ed Porque o Ed cara, ele veio saindo muito por baixo né Demis nesses últimos episódios aí né De show semanal, ele veio muito saindo baixo do Demis Então eu acho que o Ed vai sair vitorioso Ele veio sair por baixo aí para deixar no PPV e ganhar aí do Demis Não vejo de forma alguma o Ed aí perdendo para o Demis Acredito que logo após esse combate, essa rivalidade vai até continuar Vai até o PPV, o próximo é na WWE Não sei se seria o Royal Rumble o próximo Mas enfim, eu acredito que vai seguir até esse próximo PPV aí Essa rivalidade Dando segmentar ao nosso card de lutas A gente vai ter agora a disputa do Cinturão de Duplas do SmackDown Onde Jimmy J e Uso, os irmãos Uso vão dar efeito do Cinturão de Duplas Contra King Woods e Kof Kingston, o New Day Cara, esse combate eu acho que é um pouco previsível que vai dar os Uso Eu não vejo de forma alguma o New Day ganha Cinturões Apesar eu não descartar, é porque o New Day o tempo todo recebe push Da WWE Sempre tem um momento que recebe um push Mas eu não vejo eles ganhando Cinturão de Duplas Dos irmãos Uso em específico, acredito eu Mas esse é um combate que eu acho que vai dar muito bom Porque o New Day tem uma química muito boa com os Uso Você lembra daquela sequência de combate que eles fizeram Em vários PPV, um dia da New Day ficar com troca-troca Fazendo o tempo todo o Cinturão ir para a mão do Uso Depois no PPV o seguinte, dia para a mão do New Day São duas tags que tem uma química muito boa Acredito vai dar um combate muito bom Um dos melhores PPV, eu digo essa passagem Dando se meter no nosso caso de lutas A gente vai ter um combate válido para o Cinturão de Duplas Feminino do Raw Onde a The Man Backlinson defende a Cinturão contra Liv Morga Cara, esse é um combate aí Que eu estou muito ansioso para ver Não nego Porque Liv Morga tendo Tile Shot É um nome que eu passei a gostar desde o ano passado A Liv Morga Então eu queria muito ver ela disponha no Cinturão contra a Beck Lynch Não descarto uma vitória dela Só para deixar claro para vocês Você pode achar que é exagero meu Eu não descarto Mas eu acho que a The Man Backlinson Ela vai sair vitoriosa Apesar de como eu falei Não descartar uma vitória da Liv Morga Só para deixar claro para vocês Porque tem gente que está aí já Dizendo que a Liv Morga vai vencer Eu não descarto uma vitória aí Da Liv Morga Só para deixar claro para vocês Dancemente é o nosso carro de lutas A gente vai ter o combate Vale para o Cinturão de Campeão da WWE Onde teremos Big E Seth Rollins Kevin Owens E o Bob Lashley Cara, esse é o combate Que eu estou mais ansioso para ver Porque vai ter 4 lutadores nele Então, tipo assim É um combate que eu estou muito ansioso para ver Mas Minha aposta segue Sendo aí o Big E Retendo esse cinturão Ele seguindo com esse cinturão aí Caso o Big E não fosse reter Qual o nome eu colocaria Eu estava apostando muito Que o Seth Rollins Podia ganhar Sabe Mas depois tem aquele surto lá De doença Eu não descarto O Kevin Owens Eu acho que A zebra Entre aspas Eu acho que o que tem menos chance De ganhar aí É o Bob Lashley Sabe Eu acho que Com a questão do Bob Lashley Os outros aí Tem a Tem probabilidade de ganhar Tanto o Seth Rollins Quanto o Kevin Owens Só o Bob Lashley aí Que eu não vejo ele com muita chance De ganhar não Certo? Mas... É isso Eu acredito que o Big E Ele vai reter mesmo E agora Vamos para O main event Brock Lesnar Contra o chefe da tribo Roman Reigns Para o cinturão De campeão Universal Que até então Está com o Roman Reigns Cara Esse é o combate aí Que eu acredito que o Roman Reigns Ele vai reter cinturão Não vejo de forma alguma O Brock Lesnar ganhando Apesar Tem muita gente Especulando isso daí Mas eu acredito que o Roman Reigns Vai reter mesmo Não vejo de forma alguma Ele prende cinturão Para o Lesnar Bom galera Essas aí foram as minhas expectativas Para o PPV do Day 1 Que a gente vai ter aí Na WWE Primeiro PPV da WWE no ano Vamos me esperar E só para deixar claro Para vocês aqui Antes de finalizar o vídeo Que quando estiver Perto do PPV Eu vou deixar Alguns links aí Piratas na comunidade do canal Que geralmente eu utilizo Para assistir Os PPV da WWE Certo? Valeu galera Até mais Deixe seu like Se inscreve no canal Até a próxima E fui!